E aí rapaziada beleza Mais um vídeo aí ó Mostrando O coleiro bradó que não tá depois da mexida aí com o coleiro solto no quarto O bicho é pra tomar um sol Olha o Mac batendo no fundo lá Ó Um canto aqui na frente e outro responde lá atrás galera O bicho tá batendo firme Show de bola Galerinha aí que acompanha os vídeos Valeu tamo junto Quem gostou do vídeo aí galera ó Se tiver gostando do vídeo já deixa o like aí Beleza Compartilha esse vídeo aí Esse é o resultado da mexida lá ó No quarto Coleiro bradó que coleiro o Mac Eles tão cantando demais O bradó que tá casado né galera Casei o bradó que E tô tentando casar o Mac O Mac tá femeando tudo Mas ainda não tá casado com a fêmea não As plaquinhas aí que o meu amigo fez lá ó Jefferson Coleiro bradó que aí ó Show de bola galera Show de bola O comba tá cantando alto Coleiro bradó que aí ó Muito bom Mandar um salve aí galera O Canal Amiga aí Pro Amiga aí O Gilberto Trincas de Coleiros Beleza Tá trazendo aí também bastante conteúdo de coleiro Puxado aí A gente tá conversando bastante O canal tá crescendo Isso é bom demais Show de bola Acabou de sair um solzinho O tempo tá nublado aqui esse dia Tudo galera ó Vocês viram Tá tudo branco aí É tudo cinza né Acinzentado Bem nublado Tá show de bola Vamos lá ver lá como tá o Coleiro Mac Coleiro Mac aí galera ó No fundo de casa O Badó que canta lá na frente Ele responde aqui no fundo E vai assim o dia inteiro galera Lembrando que agora Já é quase Três horas da tarde já Na verdade é três e seis agora ó Escolheiro cantando ainda ó Não tá dando pra gravar muito vídeo na parte da manhã galera Que Comecei a trabalhar Trabalhar aí Um horário Fixo aí das De cedo no período da manhã e período da tarde Aí não tá dando pra sair pra gravar muito Mas mesmo assim continuou fazendo a mexida com os passarinhos aí Não deixa os bichos parados não né Ó As plaquinhas dele ó Jefferson O Mac aí ó Do carro Show de bola Olha o canto do coleiro Canto top Fiz a mexida também De soltar o O Mac também O Bicho dominou bastante também o território Cantou até solto O Brandock só quis saber de brigar Ele tem um pouco mais de fibra que o Que o Mac né E é um coleiro mais novo O Mac quando solta ele fica cansadão Começa Respirar demais Por isso que durante a semana eu deixei na gala grande Pra ele Dar uma exercitada A gente coloca na gala de passeio né galera Show de bola aí ó Bacana A gente tá terminando aí a temporada né De coleiro Alguns lugares já não tem mais torneio Já tá terminando já também Fechando Os torneios Estão sendo feitos agora no final Foi feito no final de março De fevereiro Não sei se vai ter esse domingo agora ainda Mas aí já começa a entrar tudo em muda né Os passarinhos em março Preparar pra agosto já hein Aí a hora que a gente tem que entrar com o trato Do passarinho Mais forte ainda né galera Pra ele voltar com bastante saúde Show de bola É isso aí galera Tamo junto Esse foi mais um vídeo aí Quem gostou já deixa o like Não esquece de deixar o like galera Se a gente já for inscrito já Ativa o sininho aí Quem ainda não for inscrito se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações do canal aí É nóis Tamo junto Mais um canto aí do MEC Pra vocês É nóis Falou Fui